Você banhou ovo lá? Acabou aqui não, viu? Gente, vamo lá. Pessoal, beleza com vocês? Capacabou o Jé. Então tá, hoje um acabou de banhar. Se lanchar, já tá estudando, tá? Tudo bem, meus amores? Hoje, palestra começou 3, tá? Vamo lá, começar, né? Então tá, meu amigo, já encerramos. Amigo do GoFlux, né? Gente, antes de ontem, segunda-feira, de segunda-feira, o GoFlux ganhou o notebook da Positivo Vermelho. Então, pra vocês aqui agora, vocês então, agora, nesse momento, GoFlux, tá satiado, né, gente? GoFlux, né? Então tá. Ganhou o notebook de presente, né? Notebook pequenininho da Samsung. Parabéns, GoFlux, parabéns. Ganhou o lado da escolinha dele, foi de máscara e recebeu um notebookado da professor, né? Zé Ramos, que tem um computador de mesa. Eu tenho um da Positivo. É, que bom. Então tá. GoFlux, um PC de mesa da Samsung, né? Então tá, vamo lá, né? Gente, bem-vindos vocês agora no meu canal, bem-vindos, tá? Poxa, agora, pra não esperar, vocês estão aqui no meu canal, palestra começou 3, falando sobre as escolas agora, que ele tá falando aqui, tá? As escolas são fechadas, escolas fechadas, lembrei agora, ele que vai falar isso, tá? Amanhã tem outra palestra. Hoje a Ângela não chegou ontem, por quê? Porque o Juan tá no período de estudo, entendeu? O Juan tá estudando bastante. A Ângela não teve tempo de chegar, tá? Porque o Juan tá estudando, tá? Segunda-feira, o Juan não comprou a Ângela, nem a mãe ontem, viu? Porque ele tá estudando, a Positivo não tem tempo não, tá? Ou seja, sábado que vem, que ele vai escolher esse presente dele, de aniversário, tá? Hoje, momento regravado nas escolas. As escolas estão fechadas, por causa da que foram na vírus. É isso que a gente vai falar, viu? Então, 15 minutos de vídeo pra vocês, nesse momento, né? Portanto, vocês aqui agora, significa o meu retrato, né? Pra nós do Zy, simplesmente, tem tanto álcool poupente. Se os nossos refeidores também significar, o uso de máscara tá cada vez melhorando, né? A pessoa não tá obedecendo, o safado pilantra pra ter matado o Danilo, é um menino lá, uma criança no pasto. Tá se revoltando, pagando o que ele fez, o que ele fez com o menino, matou a criança, né? Tá pagando o que ele fez. Passou no Loares, viu? Ficou nervoso aí. O senhor não tá conseguindo seus conselhos. Então, tá. Então, é isso. Esse vídeo vai avaliar. Juan, assiste aqui, se você puder, viu? Aqui ele é amado, é, 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 o dado. Trabalhando ele é balançado, não deixa ele balançar. A mãe tava brigando, porque ele fica balançando e o escuro fica quebrando. Então, tá. Pessoas, vamos lá, né? José Ramos vai falar sobre as escolas. Estão tudo fechadas. E é uma vergonha isso, tá? O Pão José Ramos, até 14 minutos, 15 minutos, você vai se preparar o vídeo, tá? Palestra 3, tá? Continue com José Ramos, tá? Você tá bem aqui. Tá bom? Ele vai falar com vocês. Pode começar, José Ramos. Pessoas, beijo com vocês. José Ramos. Eu sou amigo do Gol Flux. Então tá. Gente, vou chegar mais perto pra poder falar. Minha voz vai aparecer. Ô, gente, tô falando alto, por causa que a gente tá lá. Lá não pode não, lá tem vizinho. Se falar alto, vai te perturbar. Então tá. Gente, vamos lá. Pessoas, sou José Ramos, tá? Sou amigo do Gol Flux, a Suárez. E hoje o que eu falo pra vocês é essa palestra, né? Essa palestra vai chamar atenção. Ah, mas tem burrico, gente. Que não sabe. Pessoas, beleza com vocês? Hoje é o momento mais difícil. Essa calentena, né? Nosso lado, a gente tá conseguindo ter um melhoral. Né? Então tá. Vocês viram o Ben ontem, né? O Ben deu uma conversa com vocês. Então, a minha escola tá fechada, né? A escola é seu. Abril segunda-feira. Segunda-feira. O Gol Flux chegou aqui seis horas da tarde. Com a surpresa dele. Ganhou um notebook da Positivo. Pequeno. Olha a sua felicidade desse menino. Gol Flux, a Suárez. Né? Então tá. Gol Flux, a Suárez ganhou um notebook, viu? Então tá. Vamos induzir, né? Vou receber as coisas. Fica agradecendo, né? O Megaflux. Então tá. Gente, a escola Liceu tá piorando. Liceu de Anápolis. Aqui também, tá? O de um rosto todo. Tá piorando que a da calentena. Então, o que eu vou fazer? Não posso dar o sossego pra calentena. Você vai continuar. Na minha mira. Né? Principalmente assim. O sossego é muito contático. Se você não consegue mudar o sossego. Vai te imprimir várias vezes. Por quê? Por causa da calentena. Então. A calentena também significa. Os mais mais saudáveis do mundo, né? Porque as pessoas não sabem melhorar, né? A minha escola também. Foi pagar 3 milhões de sites pra ser fechadas. A minha escola. É lá no Tudibu e a Justiça, tá? A minha escola lá pra do Bretas, tá? Eu tenho uma escola igual a pó. Né? Que eu gosto demais. Amo se dar lá. Trabalhar lá é bom. Tá fechada. Até março que vem. Eu tô só em casa. Mas tô trabalhando no meu computador de mesa. Da Positivo. Tô trabalhando nele. Pra quem não sabe. Ele é antigo. Eu gosto da TV de Lisão aqui. É um computador de negócio de televisão. É antigo da porra, viu? Meu computador, viu? Quem não sabe. Tá. Eu tenho WhatsApp, Instagram e Face nele. Não tenho Twitter, tá? Não tenho. Só tenho Snapchat. Tá? Então. Nosso costume agora significa. Nosso relato de hoje. Eu tenho Hangouts. Aplicativo tipo Zap. Eu converso com o Goflux, a Soares e com o Filmo. Tá? E com a minha mulher. Eu tenho uma mulher. Ela se chama Danila. Ela tem 46 anos. Tá? Danila. É minha mulher. Ela tá lá em Guapó. Ela mora comigo. Tá? Ela diz que as escolas estão perigosas. Porque as escolas estão ficando fechadas. Minha mulher. Eu vou ser planchar. Pra jantar com ela. E o moço diz. Cadê a máscara? Não. Tô aqui no meu bolso. Aí eu usei a máscara. Vou ter a novidade, né? Porque sem a máscara, meu irmão, não conseguimos, né? Não conseguimos fazer o projeto de hoje. Né? Então. Ali. Linda Raquel. Minha mulher tá aqui. Então tá. Gente. É muito compromisso disso, né, pessoal? Se não é esse... Pô, desse momento é o mais... Não, eu tô fazendo o vídeo aqui. Depois que terminar o vídeo, você vai. Tá bom. Não, tô no vídeo aqui. Então tá. Mas não ouviu. Tá bom. Não ouviu não. Esse pessoal não é beijo não, né? Esse pessoal é do YouTube, né? Então tá. Então tá, gente. Vamos continuar aqui. Beijo, meu amor. Então, gente. É isso que é muito simples, né? Então tá. Pessoal. A Raquel tá falando pro Juan estudar, tá bom? Estudar junto dele. Ver o horário certinho, né? Então. Salve, Luan. Eu vou isso com você. Senão faz mais isso, viu? Faz... Hum. Então tá, gente. Juan tava com coisado. Gente. Pra vocês agora, nesse momento, né? O pessoal não viu, tá? Não viu. Vocês que não viu, né? Então é isso. Vocês agora, meus amores. Estão aqui, né? Nesse momento, né? Bem confidado nesse vídeo, né? Gente. Milhão de inscritos. Não tô percebendo. Não acredito. Não, gente. É muito inscrito pra caralho. Então tá. Gente. É muito fácil. É um inscrito. Mais de uns 3 milhões de inscritos. Coisa boa. Tem pra ter quase 100 milhões, né? 3 mil inscritos. Pra eu perceber. Então tá. Gente. Onde eu tava? Quando eu disse ela chegar aqui. Ah, tá. A minha mulher tá lá... Tá lá em Guapó. Eu fui pro restaurante. Isso eu tinha falado. Então... O moço falou. Cadê a máscara? Eu tenho a máscara no bolso. Tá com máscara. Minha máscara é da Rotam. O dela é do Batalhão de Choque. Então eu coloquei. Eu coloquei. E fui almoçar. Né? Almocei. Foi ontem, tá? Foi ontem. Eu comi arroz e feijão, tá? Porque eu posso comer arroz e feijão um dia por mês. Entendeu? Não todo dia. Porque eu tenho dieta, tá bom? Eu tenho dieta. Hoje eu comi carne seca. Com tomate e coisado, tá? E alface. E salada, tá? Não posso comer arroz e feijão todo dia. Porque eu tenho dieta, viu? Eu tenho vegetariano. Eu sou vegetariano. Não posso comer isso toda hora. Entendeu? Mas comer arroz amarelo, aqueles amarelados, típico, eu posso. Porque eu sou vegetariano, tá? Eu comecei a ser vegetariano em 2009, tá? Porque eu fiz minha matrícula, tá bom? Então. É isso. Onde eu tava falando. Eu fui. Eu tava nas escolas, né? Elas fecharam desde aquela época, né? Se vocês também, meus amores. Porque as nossas condições agora, porque estão sempre aumentadas, né? Então, é isso. Pessoal do YouTube, tô contigo, bicho. Então tá. Faz tempo que não vai assistir esse canal, né, gente? Então, meus amores. Vocês estão apenas zoados agora, né? Por nosso distante também, né? Então, é isso. Pessoal, as escolas também. Eu vi na rádio. Eu vi na rádio Terra. Passou a rádio Terra ontem. Eu fiquei ouvindo lá na minha mãe. Que é Conceição. É o nome da minha mãe, tá? É lá em Guapó. Eu moro com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu pai, com o meu tio, com a minha tia. Ouviu? Então tá. Eu sou filho único. Ela não tem nada de criança lá. Lá não tem adolescente. Lá não tem bebê. Não tem criança. Não tem nada. Então tá. É tudo livre. Não tem cachorro. Não tem nada pra atrapalhar. Lá é só adulto. Então tá. Gente, pra vocês agora, eu tenho um irmão. Ele era criança. Ele tem 19 anos já. Já é adulto já. Cavalão. Então tá. Eu falei pra minha mãe porque o coronavírus está piorando. Lá nas creches, você sabia? As creches que você... Porque elas podiam ficar. Eu tenho falado no colégio do Pica-Pau. É o colégio do Pica-Pau. Você lembra? Colégio do Pica-Pau. O Rua estudou lá. Isso. O Rua estudou lá. Então o Rua estudou até pequeno. Lá tá velho. Lá é antigo. Tempo do Ronca. Falou que a corona tá piorando. Né? Os professores também usam máscara. Lá é uma creche. Só criancinha. Então Pica-Pau é coisa pra infantil. É da sempre pra criança. Então os adolescentes também sabem como inventar as escolas particulares. Né? Instituto de Educação Emanuel. Onde ele estudou. É pra adolescente. Né? Pra meninão. Rapazzinho. Toma isso aqui. Estuda lá. Né? Ela não emana. Né? Escola do Espírita Cristal. Ela é a Coralina. Já passei lá. Né? Então tá. Elas continuam fechadas por causa da sua quarentena. Deserável. Que eu já não quero ir pra ver. Então. A gente tem que ter a milho. A gente tem que ter a milho. Que aqui tem servido. Né? Tem um parente meu. Que lá em São Paulo. Ele era meu amigo desde 2009. Tá? Comecei a morar em Guapó. Faz tempo. Tá? Ou 2010. Ou 2011. Gente. Guapó. Tá? Eu comecei. Ele tá doente. Tá? Ele tá com Corona. Ele tá no médico. Tá? A ver se eu recupera ele. O meu irmão. Tá? É meu irmão. Tá? Eu tenho o segundo irmão. Que aqui tá com Corona. Primeiro irmão. Que morava comigo com 19 anos. Ele tem 22. Pegou Corona. Sabe o que ele fez? Ele abraçou e beijou. O amigo dele lá do trabalho de São Paulo dele. Não era pra fazer isso. Não era pra beijar. Viu? Por causa dessa quarentena. Ele não fez isso. O idiota foi lá e fez. Essa besteira. Então não faz isso não. Viu? Foi julho que ele fez isso. Nas ferras dele agora. Julho passado. Foi julho. Tá? Ele fez isso. Pegou Corona. Porque fez coisas erradas que não era pra fazer. Não pode abraçar. Não pode fazer nada. Então tá. Então tá, pessoal. Então é isso que eu tinha que dizer pra vocês. Porque as escolas continuam fechadas. Tá? E a caixa também. Por causa dessa quarentena. Viu? Ela só deve abrir só... Não, velho. Só ano que vem mesmo, né? Porque eles podem ser até esse dezembro aqui. Estudando no celular dos meninos. Eu vou ter que trabalhar o plantão com os meus alunos mais tarde. Tá? Ó o meu celular aqui, ó. Eu deixei já no desempenho já. Fica pra você. Pessoal, se você ouvir, já erramos, né? Já erramos, conto pra vocês. Gente, eu vou acabar esse vídeo agora mesmo. 15 minutos. Ó. A gente não pode dar desempenho. As escolas vão fechadas. Não abrir isso tão cheio. O rio vai ficar até novembro. Quando o povo fazer o trail das festas do Natal. Quando o povo fazer o trail das festas do Natal. Quando o povo fazer o trail das festas do Natal. Você tem o resto da vida já. Porque as escolas não vão abrir. Tá? Então, é isso. A mania é de ficar abraçando. Ficar beijando, né? Essa abraçação, esse grújo desse menino. Não. Menino suado, jogando braço suado. Tudo fedendo. E o menino vai lá e abraça. Isso da corona. Então vamos evitar, né, pessoa? Porque isso não dá noção, né? Isso é perigoso. Então vamos evitar, né? Então evite, né, pessoal? Evite isso. Pelo amor de Deus. Nem aguenta. Então, é isso. Tem que evitar os mais exemplos também. O que acontece? Pessoa que se ouvir tem o mal. O que só faz o mal. A corona é tudo do mal. É coisa do demônio. Você morre. Então, abraçar um menino suado. Isso é a corona. Então, é isso. Vamos evitar, né, gente? Essa palestra começou três, tá bom? Vamos evitar. Acabraçando. Chat, quem gostou de ter vídeo. Dá um salário, por favor. Se inscreve no canal. E avalia mais, tá bom? Peguei a manhã, né, Nilson? E puff. Então, tá. Gente, tchau pra vocês. Falou. Falou. Até amanhã. Fala pra vocês. Tchau. Tchau.